Fala galera, fala pessoal, beleza? Tudo bom? Estamos aqui com a parte 2 do vídeo como nós nos conhecemos, então já deixe seu like, se inscreva no meu canal e acompanhe aí nossa história. Como vocês podem ver, nós estamos um pouco diferentes, o celular descarregou quando a gente estava gravando a parte 1 e depois de um ano a gente conseguiu carregar o telefone para gravar o outro vídeo, mas saiu. E a gente parou com o Gabriel contando que ele tinha me mandado uma mensagem. Isso, eu mandei uma mensagem para, na verdade a gente já conversava nessa época, no vídeo anterior, eu estava falando que o Vitor me apresentou a Lara e tal, aí a Lara começou a conversar comigo, mandou mensagem para mim, mas não tinha nada a ver não, era só para ter os conselhos e tal, já era da igreja e tal, aí a gente começou a conversar mais 100 segundos e tensões de ambos os lados. Aí o Vitor cogitou e tal, ah, o que você acha da Lara? Aí eu falei, ah, acharam legal, a gente está conversando, mas nada demais, aí ele foi, cutucou a Lara de lá e aí ele foi e mandou mensagem para mim, falando que ela me achava legal também e tal. Aí eu falei, ah, quem sabe, né? Aí eu fui e mandei mensagem para ela, falou, ó, queria conversar com você. Só que aí ela estava indo para um retiro do Nerd, que é um cursinho que ela fazia, tinha uns retiros que fazia lá, aí eu falei, ó, ele ia ficar o final de semana sem celular, só que eu falei, ó, eu quero falar contigo, só que tem que ser pessoalmente e a gente conversa domingo, aí ela ia ficar, acho que sexta, sábado e domingo, voltava no domingo à tarde e a gente ia conversar domingo até a noite, só que lá ela tinha que ficar sem celular e ela ficou doida, foi, aí eu fiquei super ansiosa, pensando, gente, o que que eu quero começar comigo, ele não vai falar logo, aí no passado, o final de semana demorou fácil, meu Deus, final de semana mais longo estava a vida dela, ficou longo demais, e aí depois, cheguei no domingo, tive que ir para o culto ainda, eu nem ir para o culto, porque eu estava cansada, mas eu fui para o culto pensando, ele vai falar comigo, é, aí eu não falei com ela no culto, era uma tarde que eu estava comendo o culto, é, não lembro porque que eu não falei, se eu fiquei com vergonha, acho que eu fiquei com vergonha, aí eu falei, ah, vou ligar para ela, né, aí quando eu cheguei em casa, eu liguei para ela, e ela, aí eu falei, ó, o que eu queria falar contigo, eu queria te fazer algumas perguntas, porque, há um tempo atrás, antes de eu conhecer a Lara, Deus tinha me falado algumas coisas, referente relacionamento, né, e aí Deus me deu algumas perguntas para me fazer para uma futura namorada ou esposa, né, e aí eu lembrei disso, dessas perguntas que Deus tinha me, me guiado ali para, para escrever, é, já fica uma dica aí para você que está procurando um relacionamento, né, entenda que, é, existem coisas importantes, que a gente deve perguntar para aquela pessoa que você está querendo namorar, conhecer, e aí eu peguei, eu não lembro as perguntas hoje, porque já faz mais de oito anos. Hoje é um, você sabe, por exemplo, ele perguntou para mim, a gente se conhecia há pouco tempo, perguntou assim, ó, se fosse para a gente namorar hoje, se você namoraria comigo, aí eu falei, eu nem te conheço. Exatamente. Aí tipo isso, ele foi... Exato, e aí o Espírito Santo falou isso para mim, né, que a gente precisa buscar pessoas, né, que não agem só pela emoção, né, então quando ela falou isso para mim, ah, eu não namoraria porque eu não te conheço, aí eu achei, falei, legal, eu acho que a resposta correta é essa, né, ela nem me conhece, como que ela... e aí eu fiz outras perguntas e ela respondeu todas, tipo, todas certas, né. Que o Gabriel, no caso, tinha as respostas que ele queria, né. É, eu tinha a ideia da resposta já formada, né, do que eu acreditava que era de Deus, né, e aí ela foi e respondeu todas certas, aí eu falei, ah, acho que é isso, né. Aí eu peguei e falei para ela, ó, você respondeu, aí expliquei para ela, né, daí eu peguei e falei, ó, eu queria ver com você se você queria orar comigo para talvez a gente namorar. E eu, tu, o que é orar para namorar, gente? O que é isso? Orar para namorar, que parada é essa, né? O que é orar para namorar? É, aí ela falou, uai, beleza, né. Eu não disse isso aí. O que é isso? Eu falei, ó, é o seguinte, nós vamos buscar em Deus, né. Uma resposta, né, se é isso que Deus tem para nós e tal, apesar que a gente faz as escolhas, né, mas teoricamente eu tinha escolhido a ela assim para ver se era o que Deus tinha para mim naquele momento e para ela. E aí ela falou, tô, pô, beleza, vamos orar então. E tal, aí eu falei para ela, é importante você falar com a sua mãe, né, com seus pais, que você me conheceu, que a gente está orando, mesmo que a gente não tinha beijado nem nada. Eu falei para ela, é importante você falar com a sua mãe e tal. Ver o que eles acham, né, da gente orar. Aí ela ficou meio com medo assim, né, meio com receio, né, com vergonha. Aí ela foi, falou com a mãe dela. Outro dia eu falei com a minha mãe. E como os meus pais já eram acostumados mais assim, eu nem falei com a minha mãe não. Falei, ah, minha mãe não vai falar nada, vai falar isso mesmo, tem que orar mesmo e tal. É. Aí eu nem falei com a minha mãe não. Aí a gente foi e começou a orar. Aí a gente orou, acho, durante um... Aí nós fomos falar com os nossos pastores atuais, que não eram pastores ainda. É. Eram os nossos líderes de jovens. Que acompanhavam a gente. Que acompanhavam a gente, aí a gente marcou a reunião. Ah, mas você me falou assim, que era para a gente pedir confirmação de Deus específico. Tipo, era para Deus falar de uma forma específica comigo. Isso, eu falei para ela, você vai orar e pedir para Deus falar com você. Algo específico, né, confirmar mesmo. E uma das coisas que a gente estabeleceu era que se os nossos pais não aceitassem, a gente não iria dar continuidade. Exato. Então a gente estabeleceu, né, então... É. E é um conselho para você também, né, ouvir os seus pais, né. Seus pais tem que ter... É, porque assim, você vai namorar. Então são duas famílias ali que vão se unir, né. É. Se os seus pais não estiverem de acordo... Aí não vai namorar. A chance que der errado é muito grande. Então, ouvir os conselhos do seu pai. E ainda eu estou confirmando através disso. Porque quando eu falei com a minha mãe, o Gabriel me chamou para orar. Aí foi uma confirmação... A primeira confirmação do seu ministério que a minha mãe... Ela não... Já falou... Nossa, eu sabia! A primeira vez que eu vi o meu filho na igreja... E aí, quando eu falei com a minha mãe, ela falou... Nossa, quando eu vi o Gabriel lá na igreja tocando e cantando, Deus me falou que ele tem o seu marido e tal. Então a gente entendeu que essa foi uma das primeiras confirmações que a gente foi e tem. Que isso. Aí, eu não falei com os meus pais porque minha mãe já ia falar... Não, vocês têm que orar no ESME e tal. Então eu nem comentei com a minha mãe. Aí a gente foi e procurou os nossos pastores. Pastores de Nélia e Pastores de Sueli, que na época eram os nossos líderes. Não eram pastores ainda. Mas já nos pastoreavam, né. E aí, a gente sentou com os nossos líderes. E eles foram orientar a gente como seria. É, aí a gente falou... A gente quer orar, tal, pra namorar. Na hora eles olharam e falaram... Nossa, a gente já viu vocês. É, aí eles... Estavam observando a gente. Aí eles orientaram a gente, ó... Vocês vão orar, buscar de Deus mesmo. E Deus vai falar com vocês. E orou pra gente, né, e tal. Nos orientou como seria. É. Como que a gente deveria proceder com relação ao namoro, né. Que a gente precisaria ter a boa avó com nossos pais. Conversar com os nossos pais, né. E explicou tudo pra gente. É, aí a gente foi e orou mais um tempo. Daí a gente decidiu namorar. Falou, não, vamos... Namorar. Vamos namorar. E a gente teve confirmações. Ao longo dos processos, a gente teve confirmações. E a gente falou, não, a gente entende que vamos namorar. É. E aí, quando a gente entendeu, a gente voltou nessa lenda de mano. Isso, aí nós fomos lá nos nossos livros novamente e falou, ó... A gente decidiu que nós vamos namorar e tal. Aí eles foram, oraram pra gente novamente, nos instruiu e falou, ó... Casamento de vocês tem que ser segundo o que a Bíblia diz. O namoro de vocês tem que ser segundo. Tem que caminhar pro casamento. E tem que apontar pro casamento. Vocês vão namorar pra casar. Então, vocês tem que ter isso no coração de vocês e caminhar pra isso. É. A gente recebeu isso e recebeu de verdade essa palavra. Foi. E a gente foi, orou, eles oraram por nós. E aí... Eles direcionaram como que a gente iria... E falar com os nossos pais, né? Isso. E nos falaram que nosso namoro tinha que ser santo, né? Que eram os padres que a gente tava buscando. Aham. Então, assim, foram... Eles deram ótimos conselhos pra gente nesse tempo. Verdade. E depois que a gente saiu de lá, o Gabriel foi lá na minha mãe, com meus pais, né? É. E tinha que ter namoro. Isso. Aí eu fui lá na casa dela, né? Conheci... Conheci não, já conhecia, né? Na verdade, não conhecia, né? É, mas... Muito bem, né? Fui lá, pedi a mão dela, né? Fui falar que eu queria namorar com ela. Eles oraram. Que a gente orou e tal. Aí eles oraram, nos abençoaram. E aí, nós entendemos como uma confirmação, né? Se os pais dela deixarem isso. Era um ponto muito importante pra nós. Que se eles não aceitassem, a gente não ia namorar. Aí nós fomos lá na minha mãe. Fui levar a Lara pra conhecer os meus pais. E aí tivemos outra confirmação da minha mãe. Eu tive outros relacionamentos, né? E minha mãe nunca era muito com a cara assim. E da Lara, minha mãe apaixonou nela. E até hoje, né? Elas têm um bom relacionamento. E a gente entendeu isso como uma confirmação de Deus pra nós também. E aí a gente começou uma etapa de namoro. Seis anos de namoro. Seis anos de namoro, gente. Muitas águas rolaram. Se você quer saber essa história. Tudo que a gente aprendeu e cresceu em Deus nesse tempo. É muito forte. Tenho certeza que pode ajudar você a acrescentar na sua vida. Então se inscreva nesse canal. Comenta aí embaixo o que você tá achando. E até o próximo vídeo.